O governo investe milhões para levar energia para todos, mas alguns preferem destruir o bem público, como podem ver nestas imagens de postos vandalizados nas centralidades do Quilamba e no Capa Capa e também no Ije. O abastecimento do SIC acaba de apreender mercadoria que tinha sido comprada com dinheiro do mercado nacional e que estava a ser vendido a preços especulativos. Se todos os encarregados de educação seguirem o exemplo da Dona Carla, as famílias vão ter poupança. Israel prepara-se para a operação terrestre. Amaz diz que está pronto para o que der e vier. Em Gaza, o combustível está a chegar ao fim, os medicamentos estão a escassear e os bombardeamentos continuam. Quinta-feira, 12 de outubro. No princípio da noite choveu no Ambo, a esta hora faz 20 graus. Está a começar o Telejornal. Tchau. Tchau.